Esse é o caminho, é a educação que é o fato primordial. O que mais que a gente pode melhorar, tanto do âmbito de federação, quanto polícia, quanto os próprios estádios, times, porque você tem um monte de gente que inflama, um monte de situações. E o que a gente vê hoje muito, principalmente pra nós, pra mim um simples torcedor, é muitas vezes o time sendo penalizado pela atitude de um torcedor, por exemplo. Seja de preconceito, seja de brigas, então muitas vezes o time é perguntado, ou de jogar de portas fechadas, ou de perder pontos, ou de tomar multa, quer dizer, uma série de penalidades que acontecem pro time. E muitas vezes o time não tem controle daquele cara. O que fazer? Quais foram as lições que a gente aprendeu até agora? Porque eu vou pegar um dado, olha só que coisa. Eu tava buscando alguns dados ontem pra gente ter esse bate-papo de hoje. E na década de 98 a 2008, foram 42 pessoas que morreram nos estádios ou em torno durante esse período. 42. O que se a gente for pegar na década, deve dar 4 por ano, mais ou menos, certo? Só esse ano foram 7. Quer dizer, eu imaginei que a coisa tava melhorando. E não sei, o que a gente consegue aprender, ter como lição, pra de repente melhorar o futuro? É, até fazendo uma consideração, até onde os clubes são responsáveis, né? As torcidas organizadas, elas são reconhecidas pelos clubes. Isso existe uma documentação. Hoje na federação a gente tem 130 torcidas organizadas no estado de São Paulo, reconhecidas pelos clubes. Então existe esse vínculo formal. Uma vez que ela é reconhecida pelo clube, ele sim é responsável pela torcida e tem todo um protocolo que deve ser seguido. É, mas é lógico que a gente tem aí as dissidências, as outras torcidas que a gente não tem esse controle de fato. E aí entra a complexidade de quem era o torcedor, era a da organizada, pune a torcida inteira, pune só o CPF. Essa é uma discussão também que sempre... A gente não tem nem fim, né? Exato, não tem fim. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente teve muito aprendizado aí, principalmente por ter sediado grandes eventos. Então, fazer esse perímetro externo imediato, né? Ao estádio, que a gente já começa com um soft check de ingressos, onde a gente começa a ter um perímetro um pouco mais limpo, né? Então não tem tantas pessoas circulando no entorno que não estejam ligados ao evento. Então existe maneiras de você controlar a segurança com essas melhores práticas que são feitas em grandes eventos no Brasil e fora dele. A própria constituição do Centro de Comando e Controle. Isso também é um modelo, enfim, que vem de grandes eventos. Sim. Então de monitoramento. Agora, na final da Libertadores, a gente viu que desde muito antes do jogo começar, a gente já tinha o monitoramento do metrô, a integração dos transportes, das vias. Então tinha toda uma inteligência ali por trás, já monitorando, e não só as vias em torno do estádio, mas em pontos da cidade onde tradicionalmente são comemorados ou são assistidos os jogos. Então, isso também faz parte de um aprendizado que a gente teve com os grandes eventos. E até, assim, coisas mais simples, como, por exemplo, Gradil e Serpentina, né? Que a gente faz aquele zigue-zague pra ganhar tempo pra fazer a revista. Isso também são aprendizados e melhores práticas. Sim, pra quem quiser, claro que demora três horas. É, pra você conseguir dar vazão sem atropelo, entendeu? Porque se você não tiver aquilo, você gera pressão. E a gente tem que tomar muito cuidado também, que quando a gente fala aí de torcida organizada, enfim, de melhores práticas e do perfil do consumidor, do torcedor, a gente tem que pensar no ser humano num momento... Pós pandemia, a gente teve um aumento do público nos estádios. E isso mostra a necessidade que o ser humano tava de realmente sair, de extravasar. E o futebol sempre teve essa característica, né? De ser um local de extravasar. E aí, essa linha também é muito tênue. Até onde você extravasa sem perder o respeito com a arbitragem, com o adversário. Então, isso também tem que ser construído. Marina, quero te agradecer. Foi um bate-papo muito legal. Acho que esclareceu várias dúvidas que eu tinha a respeito dessa gestão. Eu imaginei que era um negócio super complexo, porque como a gente falou no início, né? São pessoas pensando de formas completamente diferentes. É uma disputa que tá acontecendo ali. Você vai inflamar todas as pessoas. E como é que você gerencia isso pra que todos que estão lá pra assistir... Porque tem realmente muita gente que vai pra brigar, tá lá pra isso. E a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Mas tem gente que tá indo, que a grande maioria tá indo pra assistir o espetáculo. Como eu, como você, como todos nós aqui. E o futebol é uma paixão nacional. Ele tem que ser cada vez... Esse preconceito, por exemplo, que meus pais têm a respeito, né? Não deve mais acontecer. A gente tem que falar assim, vamos assistir um futebol, vamos assistir um final de semana. É uma coisa... Vou levar meus filhos, levar família. É um programa pra isso. É gostoso. E no final das contas, saber do que acontece nos meandros da segurança, que acho que todo mundo que tá nos ouvindo agora conseguiu entender um pouco melhor, foi sensacional. Então, só quero agradecer a sua vinda aqui hoje. Obrigada, Eric. Obrigada pela oportunidade aí de falar um pouquinho desse tema, né? Que, como eu mencionei no início, é um tema que fica muitas vezes só nos bastidores, né? E gera essa sensação de insegurança justamente porque a gente desconhece. Então, um dos papéis que a gente tem como federação, que os agentes de segurança têm, é justamente fazer essa aproximação e trazer naturalidade e pessoalidade, né? Trazer as pessoas pro processo. Apesar de terem processos, de terem que ter regras, que têm regulamentos, mas a gente precisa aproximar o ser humano porque, como você bem falou, o futebol tá ligado a pessoas, a torcedores, a emoção, e a gente não quer e não vai desvincular isso jamais... Jamais. ...do nosso entretenimento, que é o futebol. Exato. E a gente não vai desvincular isso jamais. Obrigado.